Quase 2 bilhões de reais podem retornar aos cofres públicos nesse ano de 2012. Esses recursos foram disponibilizados para ONGs e prefeituras, mas a prestação de contas não foi feita ou foi realizada de forma errada. O valor representa um crescimento de quase 5,5% em relação a 2011. As tomadas de contas especiais estão relacionadas, em geral, a repasses, principalmente por meio de convênios. Há estados, municípios e organizações não governamentais, onde não houve a correta aplicação dos recursos. É justamente o procedimento através do qual vai se apurar quanto foi o recurso digiado ou não comprovado e também quem são os responsáveis e que, portanto, devem ressarcir os cofres da União. No site da Controladoria Geral da União, existe uma relação com todas as tomadas especiais de contas desde 2002. É possível saber a origem dos recursos e a ONG ou município que recebeu o dinheiro, além da irregularidade encontrada. O campeão é a omissão na prestação de contas, ou seja, eu recebi o dinheiro e não comprovei em que eu gastei. Em segundo lugar, vem as irregularidades de modo geral, os desvios. Esses são os dois principais, porque, no fundo, o que ocorre é o Ministério transfere o dinheiro e quem recebe o dinheiro não consegue comprovar como gastou. Em 2011, a Controladoria Geral da União pediu o ressarcimento de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos. O órgão faz apenas a recomendação, que é encaminhada para cobrança pelo Tribunal de Contas da União. Dada a palavra final do Tribunal de Contas, aí tem duas opções. Ou a pessoa recolhe o dinheiro devido, ou ela pode não recolher. No caso dela não recolher, o processo é encaminhado para a Advocacia Geral da União, que vai ajuizar uma ação, uma ação na Justiça de cobrança.